Segundo secretário, você vê a leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. A você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são duas horas e nove minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire, e neste momento o deputado Betão lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às quatorze horas e treze minutos, a via do número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Andréa Jesus, segunda secretária ad hoc, procede de leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Coronel Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios números oitocentos e treze a oitocentos e vinte e dois barra dois mil e vinte e um e de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar números 68, 69, 71, barra dois mil e vinte e um, os projetos de lei números 2.969 a 2.973, 2.975, 2.977 e 2.979, barra dois mil e vinte e um. Os requerimentos números 8.877, 8.880 a 8.883, barra dois mil e vinte e um e comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Segurança Pública e de Água Pactuária. Profere discurso ao deputado Coronel Santos. Nove anotos oradores inscritos passam a segunda parte da reunião em sua primeira fase, no momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior, determinando que os requerimentos números 8.723 e 8.724, barra dois mil e vinte e um, que haviam sido distribuídos à mesa da Assembleia, sejam anetizados ao requerimento número 8.722, barra dois mil e vinte e um, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo cento e três do regimento interno, o requerimento número 8.777, barra dois mil e vinte e um, que dá ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 8.144, barra dois mil e vinte e um, na forma do substitutivo número um, 8.159, 8.228 e 8.251, este na forma do substitutivo número um, 8.312 e 8.333, barra dois mil e vinte e um. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dou a por aprovada. Com a palavra a deputada Ana Paula, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da sua respondência. Mensagem do excedentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 148 de 2021, encaminhando o veto número 26, barra dois mil e vinte e um, veto total à proposição de lei número 24 mil oitocentos e vinte e três de dois mil e vinte e um, que altera a lei número vinte e três mil e oitenta e um, de dez de agosto de dois mil e dezoito, que dispõe, sob o programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor e da outras providências. E a lei, de número vinte e três mil setecentos e cinquenta, de vinte e três de dezembro de dois mil e vinte, que estabelece normas para a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. O presidente retira a minha inscrição para que o processo de votação dos requerimentos seja mais abriviado. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. O povo mineiro que nos acompanha através dos canais da TV Assembleia, das redes sociais. Hoje eu quero apresentar aqui na tribuna um balanço do debate público que realizamos na última sexta-feira, dia 6 de agosto. Debate organizado pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da qual sou presidenta, e que discutiu os quinze anos da Lei Maria da Penha, que completou no sábado, dia 7. Nosso debate público, presidente, teve como objetivo fazer uma escuta de diversas pessoas que estão inseridas no processo de luta contra a violência doméstica, nas várias perspectivas dos diversos poderes da sociedade civil. Recebemos representantes das várias regiões do nosso Estado para debater os avanços e, principalmente, os desafios que nós ainda precisamos alcançar, considerando que a Lei Maria da Penha é uma lei reconhecida mundialmente como a terceira melhor lei no que diz respeito ao enfrentamento à violência doméstica e familiar, mas num país em que é o quinto com maior incidência desse crime. Inclusive, em Minas Gerais, o crime, o único crime que apresentou aumento nesse ano de 2021 foi justamente o crime de violência doméstica, o crime que acomete muitas mulheres e meninas. E nós precisamos pensar as estratégias, através de políticas públicas, através de articulação com os diversos setores, para que possamos garantir às nossas mulheres e meninas o direito à vida. No nosso debate, presidente, participaram representantes de dez regiões do Estado, dez municípios diferentes. O que quero destacar aqui, como ponto de atenção, o trabalho que foi desenvolvido para termos essa representatividade do Estado de Minas Gerais, que é um Estado grande, diverso, onde as regiões apresentam suas características específicas, mas que esse esforço nos rendeu uma escuta apurada de visões diferenciadas da realidade das mulheres ou do serviço público nessas regiões. Além de contarmos também com representantes dos órgãos, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, OAB, recebemos também palestrantes como a Madu, que representa a Escola do Legislativo de Pouso Alegre, representantes da Polícia Civil, enfim, um debate muito rico. A sociedade civil também teve assento nesse nosso debate. diversas representantes dos Conselhos Municipais de Direitos da Mulher em vários municípios mineiros, conselhos, inclusive, que consideramos muito importantes para garantir o atendimento nos municípios. A conclusão desse debate, uma das conclusões, senhores deputados, é de que as políticas públicas do Estado, e principalmente os equipamentos como casas de apoio, locais de acolhida, centros de referência da mulher, estão concentrados em poucas cidades e que a interiorização é urgente, porque a violência doméstica, ela não escolhe local, mas, infelizmente, os lugares mais afastados, mais distantes dos grandes centros, das periferias, das grandes cidades, nas áreas rurais, essas são as mulheres que estão sem atendimento, sem acolhida, sem a rede de apoio para estender a mão e salvar as vidas. A ampliação do número de delegacias especializadas, também, novamente, foi um ponto de atenção. No nosso Estado, temos 853 municípios e apenas 71 delegacias especializadas, que estão em 69 municípios. A Assembleia Legislativa de Minas tem feito um trabalho de debate e também de proposições de políticas públicas, como a Lei 23.680, que cria o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, e que ainda não foi reglamentada, e que completou, também, nesse último dia 7 de agosto, um ano de sua sanção. E a gente espera, ansiosa, para que o governo do Estado de Minas Gerais possa, sim, imediatamente, propor as políticas públicas de atendimento às mulheres e às meninas, no sentido de dar a elas dignidade, preservar as suas vidas e garantir uma vida digna. Houve um consenso da importância de envolver as escolas na conscientização e no debate sobre os direitos da mulher e o fim da cultura machista que naturaliza a violência doméstica e familiar. Temos um potencial na juventude, como os verdadeiros agentes de transformação social e cultural, e não podemos perder mais tempo no sentido de mudar essa cultura. Eu quero lembrar que temos, também, apresentado aqui, na Assembleia Legislativa de Minas, um projeto de minha autoria, que é o projeto 99 barra 2019, que inclui as noções da Lei Maria da Penha no currículo escolar do ensino médio, no sentido de colaborar para que os alunos, a comunidade escolar e as famílias possam compreender bem do que falamos quando estamos falando de violência doméstica. Os cinco tipos de violência que são muito bem transcritos nessa legislação. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. E que saibam, também, os direitos das mulheres ao acionar os serviços e pedir as medidas protetivas que salvam vidas. Fizemos, também, o lançamento da cartilha Sempre Vivas, que mostra como e onde pedir ajuda. Eu trouxe aqui um exemplar desse material da cartilha. Essa cartilha, ela está disponibilizada e será distribuída para as mulheres nos mais diversos municípios para que elas possam, também, saber como recorrer. E quero registrar aqui, inclusive, agradecer a presença da deputada Andréia de Jesus, que nos antecedeu na presidência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Esse é um trabalho que foi feito a muitas mãos. Muitas pessoas colaboraram para que esse material ficasse pronto. e agora a gente tem a oportunidade de distribuir pelo Estado, garantindo mais conhecimento e mais acesso para as mulheres vítimas de violência doméstica. Quero destacar, também, presidente, que, na última semana, na semana passada, o prédio da Assembleia Legislativa ficou iluminado com a cor lilás. Não sei se vai dar aqui para mostrar para vocês. essa iluminação aqui chama a atenção para o agosto lilás, que é justamente o mês que nós chamamos a atenção para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar. E aqui na Assembleia, nós apresentamos de forma coletiva um projeto de lei, que é o projeto 29.057, de 2021, que cria a Semana de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar e de Conscientização da Lei Maria da Penha. Esse projeto foi apresentado pelas deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha, Beatriz Serqueira, Celise Laviola, Ione Pinheiro e Andréa de Jesus. Quero convidar todas as vereadoras e todas as agentes sociais, lideranças sociais, representantes de órgãos e da sociedade civil para o curso Sempre Vivas que está sendo realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia de Minas, no sentido de colaborar com mais esclarecimentos e mais formação no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, presidente, foi de fato um debate rico. Iniciamos às 9 horas da manhã, encerramos ao final da tarde, quase às 18 horas. Levantamos muitas informações, muitas impressões e também o registro da colaboração das 10 regiões que foram aqui representadas por sociedade civil e órgãos que atendem diretamente as mulheres. Antes de encerrar, presidente, eu quero chamar a atenção para um outro assunto que considero também extremamente importante que é a crise hídrica. É um assunto urgente que eu não posso deixar de falar aqui porque ameaça Minas Gerais e diversas regiões de Minas. Inclusive, estive recentemente no Vale do Jequitinhonha, no município de Chapada do Norte e conversamos lá bastante sobre a questão hídrica que impacta naquele município. Nas últimas semanas, as informações e notícias que chegam são assustadoras. Quatro dos sete principais reservatórios da CEMIG estão com volume útil de água abaixo de 50% e o nível de dois reservatórios preocupa a estatal. A hidrelétrica de Nova Ponte, em Alto Paranaíba, está com 13,32% de armazenamento de armazenamento e sua usina e a usina em borcação em Araçuai, Araguari, desculpa, no Triângulo Mineiro, está com 14,55%. No Rio das Velhas, a Copasa reduziu a captação de água na estação de Nova Lima em 500 litros por segundo. Ela é a responsável pelo abastecimento de 60% da região metropolitana de Belo Horizonte. Além dos dados técnicos, nós temos o retorno da população, das pessoas que acusam o nível da água e registram que está muito baixo. Alguns especialistas já dizem que a situação é a mais crítica dos últimos 20 anos. Eu quero dizer também, presidente, que aqui na Assembleia nós podemos contribuir para minimizar essa situação. Podemos, por exemplo, pautar e aprovar o projeto de lei 96 de 2019 que eu reapresentei e prevê a ampliação da estação ecológica de fechos. A estação significa um passo importante para ampliação de abastecimento de água para Belo Horizonte e a região metropolitana. A proposta garante a proteção de quatro novas nascentes, o que aumentaria a capacidade de abastecimento para quase 80 mil pessoas, 80 mil novos moradores em Belo Horizonte e na região metropolitana. A reserva ecológica, para quem não sabe, já abriga 14 nascentes e é responsável pelo abastecimento de quase 300 mil pessoas em Belo Horizonte e região. A estação ecológica de fechos está em Nova Lima, mas tem um papel fundamental no abastecimento de água para a região metropolitana da capital. Fizemos uma audiência pública no encerramento do primeiro semestre com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O IEF, Instituto de Florestas, Estadual de Florestas, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, a COPASA, a Sociedade Civil foram unânimes em concordar com a urgência da aprovação do projeto. O coordenador do projeto, Manuel Zão, Marcos Vinicius Poliano, deixou bem claro que esse é um projeto de todos. Já não temos mais tempo, precisamos das ações efetivas, estamos construindo o futuro agora e esse projeto já está mais do que maduro. Esse projeto, presidente, ele está há nove anos apresentados aqui na casa e eu quero aproveitar aqui para saudar e cumprimentar guerreiros e batalhadores em defesa desse projeto, a Júnia, o Paulo, do Movimento Fechos Eu Cuido, a Camila, da Associação dos Moradores do Vale Sul, pontuar que o projeto está na Comissão de Meio Ambiente há dois anos e que precisa avançar e que conta, eu conto com o apoio do presidente da Comissão, deputado Noraldino, e que já se declarou favorável e também aguarda o posicionamento do relator, que é o deputado Leandro Genaro. Além da seca e da falta da chuva, temos um cenário que exige mudanças de todos nós. A questão da sustentabilidade, na qual o meu partido, Rede Sustentabilidade, se baseia para as ações de políticas públicas e políticas sociais, já reflete sobre isso e a gente precisa dessa sinalização. Para encerrar, presidente, ontem, o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas nas Nações Unidas concluiu que a crise atual é irreversível e sem precedentes no mundo. A temperatura está aumentando, as queimadas também, a água, nós já estamos vendo aí que está esgotando. Todos nós precisamos contribuir com o Estado brasileiro e não abandonar jamais, e a política faz parte disso. Não posso sair da tribuna hoje sem manifestar aqui a minha preocupação com o Estado democrático e direito no Brasil diante das manifestações que assistimos hoje lamentavelmente em Brasília, dizer que considero que, mais uma vez, o presidente da República manifesta sua completa falta de empatia para com o povo brasileiro e falta de respeito. O aumento da desigualdade social está aí, a fome, o desemprego e nós não precisamos de tanques na rua, nós precisamos de comida no prato e vacina no braço de cada brasileiro. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, deputado Andréia de Jesus. Boa tarde, colegas deputadas e deputados, presidente, deputado doutor Jean, prazer revê-los pessoalmente. Colegas, eu me escrevi, quero aqui dialogar diretamente com as pessoas que estão acompanhando a TV Assembleia, aqueles que vão acompanhar pelas redes sociais. Eu quero trazer aqui dois temas que têm me preocupado muito, que a gente tem sido muito acionado na Comissão de Direitos Humanos, com uma série de denúncias, principalmente aqui da região metropolitana, mas são jovens negros vítimas de operações policiais. Isso não só cresce no Estado de Minas Gerais, mas também cresce a resistência. As famílias estão cada vez mais, principalmente mulheres, chefes de família, têm denunciado essa situação gravíssima. Tem morrido muita gente, sim, por Covid. Infelizmente, as capas de jornais não negam, as capas de jornais estão parecendo trechos do apocalipse. Como disse a deputada Ana Paula aqui há pouco, é fogo, é fome, desemprego, peste. Estamos, de fato, vivendo situações muito graves, mas o pior ainda é quem vive na periferia. Onde o Estado é o último a chegar com as políticas de assistência social, mas as políticas genocidas, que é a ausência de tudo e a repressão como resposta para a pobreza, nunca faltam. Infelizmente, estamos sendo muito acionados para acompanhar as mães que não têm direito a ser mãe, que têm perdido os filhos por uma política de segurança pública que têm entrado nas periferias para matar. E é essas mulheres que, durante essa semana, me procuraram vários casos e a gente tem trabalhado muito buscando alternativas para dialogar com o governo do Estado. Não é uma ou duas vezes que já procurei o secretário de segurança para trazer o olhar dessas mulheres que estão denunciando o não direito de ser mãe, de formar família, e o quanto a periferia ainda segue reprimida com a falta de políticas de assistência, de educação, de esporte. É muito bonito a gente ver os nossos jovens voltar para o Brasil com medalhas. essa é uma realidade e, principalmente, mulheres e mulheres negras que têm se destacado no esporte, nas Olimpíadas a gente viu esse resultado, mas o cotidiano, isso mascaram o cotidiano que ainda é letal sobre o corpo negro. Então, eu quero trazer não só esse debate da segurança pública letal que acompanha o cotidiano da vida das pessoas mais pobres, mas também trazer uma outra preocupação que saiu inclusive hoje de jornais. Infelizmente, a população privada de liberdade segue sofrendo uma negligência e omissão criminosa do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, alguns dados que a gente pode até questionar, porque não existe transparência ainda no site da Secretaria de Segurança, enquanto números de pessoas acauteladas que foram vacinadas. Eu chamo atenção porque, e chamo isso de não negligência, é uma palavra até bonita, para dizer desse descumprimento de direitos fundamentais no Estado de Minas Gerais, que já em dezembro de 2020, nós aprovamos aqui na Casa uma lei que garantia a lei 23.787, que incluía, que trazia um rol de quem deveria ser vacinado prioritariamente. Nessa lei, nós fizemos uma emenda, uma lei de iniciativa dessa Casa, para garantir que os acautelados, é importante dizer, que é pessoas privadas de liberdade, as pessoas que estão no sistema prisional, mas também no sócio-educativo, para que elas fossem incluídas na lista das prioridades. E, até o momento, são dados questionáveis que apenas 50% da população carcerária foi vacinada. Não só descumpriu, o governador Zema e o secretário de Justiça, descumpriu uma lei estadual que garante as pessoas privadas de liberdade, o direito de serem vacinadas antes, porque elas estão em situação não de comorbidade só, mas a situação de vulnerabilidade máxima, porque dentro do sistema prisional ainda há um número grande de pessoas que estão morrendo com tuberculose, com doenças de pele, e é importante registrar isso, porque nós estamos falando que a pena privativa de liberdade não é pena de morte, o sistema prisional tem que garantir minimamente dignidade para as pessoas cumprirem a sua pena, porque a pena é privada de liberdade e de direitos de ir e vir, não é pena de morte, então, a condição de saúde dentro do sistema prisional, o que levou há poucos meses, mas o número alto, de auto-extermínio dentro da área LGBT em bicas, que já virou uma ala de auto-extermínio, joga lá para as pessoas tirarem a própria vida, e o Estado até hoje não deu resposta para isso, infelizmente, o Estado não cumpriu a lei estadual, mas também não cumpriu o plano nacional de vacinação, que também previa a garantia de priorização da população carcerária. Hoje, o presídio no Estado de Minas Gerais é, sim, um espaço onde, se a gente não denunciava, era um massacre, mortes por Covid, por falta de vacinação que estava previsto em lei e no plano nacional. É um absurdo, porque o descumprimento de um plano estadual e de uma lei, de um plano nacional e de uma lei estadual, não gera nenhuma responsabilização para o governador e só sobrecai sobre as famílias. São elas que estão vivendo torturadas nesse momento, sem ter resposta de como estão os seus entes que estão cumprindo pena no sistema prisional. E essa desculpa de não vacinar e de empurrar as doses de vacina destinadas para quem está cautelado em situação mais vulnerável e ser distribuída hoje. Hoje, a gente já vê que a vacinação está avançando para grupos não prioritários. O descumprimento disso também gera um outro dano, que é o não retorno das visitas dentro do sistema prisional. Há quase, nós estamos aqui há um ano e meio que as famílias não têm direito e as pessoas acauteladas não têm direito à visita e as visitas não passam de 20 minutos. Isso num estado do tamanho do nosso, em que o governador fez questão de colocar os presos para circular e levar o vírus para outros presídios. Tem familiares que têm um ente preso e que ele está distante a quilômetros, quatro, cinco horas de viagem. E quando essa mãe, maioria mulheres, idosas, que vão visitar seus filhos, seus netos, a visita não dura 20 minutos, aí você fica cinco horas de viagem para participar de uma visita de 20 minutos. Nós estamos falando de algo que é, dói muito para as mulheres e eu duvido que quem está me ouvindo aqui não tem um parente que também passou pelo sistema prisional, porque hoje a única resposta de um estado que não investe em assistência é a repressão. E isso não dá, isso não responde aos problemas sociais. Como disse bem a deputada Ana Paula, lembrando os 15 anos da Lei Maria da Penha, nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha no sentido de punir. hoje já aumentou bastante o número de condenações e isso não fez com que houvesse uma redução da violência e do feminicídio. E sabe por quê? Porque a política que vai reduzir a violência é a prevenção, é investimento em educação, assistência, garantir às pessoas oportunidade de trabalho, oportunidade de estudar. Essa é a política que o governador Zema fecha os olhos e com isso só aumenta não só a violência doméstica, a violência dentro do sistema prisional, mas também a violência nos territórios em conflito no estado de Minas Gerais. Hoje, também participei da audiência no tribunal, o tribunal ali no alto da Afonso Pena acompanhando as comunidades quilombolas lá de Matias, Matias Cardoso, nome de dono de escravo. Essa cidade tem um quilombo, quilombo da Lapinha, que há anos vem lutando para ter direito a ficar na terra onde seus ancestrais construíram resistência, família e também a agricultura que mantém a comida na nossa mesa, que é a agricultura familiar, não é o agronegócio que alimenta a nossa mesa, ele está lá só alimentando a soja para boi. Mas essa comunidade está até hoje, há anos, discutindo o direito de se manter numa terra que hoje virou parque. às vezes as respostas institucionais de proteção de território ignoram que quem protege os territórios já estavam lá. A comunidade de Lapinha está lá centenária nessa terra no quilombo e hoje porque depois de eles protegerem uma terra protegida que tem uma diversidade de bioma fantástico e isso aí no Norte Minas, deputado doutor Jean sabe muito bem do que nós estamos falando, do Vale de Aquitinhonha, do Norte Minas, as riquezas que tem por trás dessa terra depois que anos de proteção aí vira parque e quer expulsar quem protegeu a terra até hoje. Esse debate chegou no judiciário mas felizmente nós conseguimos com o meio do SEJUSP garantir que haja diálogo e que as comunidades permaneçam lá mas que a gente saia desse impasse com a garantia de permanência desses povos lá. Mas eles estão vivendo em situação muito precária por não ter acesso ao rio por não ter acesso a outras políticas porque a terra está sempre em conflito. O conflito mata e só garante privilégio para poucos. então meu compromisso e o compromisso dessa Comissão de Direitos Humanos de acompanhar toda e qualquer denúncia no Estado de Minas Gerais e ainda há muito o que trazer aqui porque eu falei da segurança pública do ponto de vista de quem é usuário do serviço e é sempre visto como ameaça no Estado. Ser preto e pobre é uma ameaça para a segurança pública. nós não somos uma ameaça e nós queremos ver todos e todas e todes vivos e felizes. E para isso nós precisamos de uma política que reconheça as diferenças e que trate as diferenças com respeito, com dignidade, com humanidade. Então, para finalizar, eu quero dizer também que a luta por direitos humanos passa também pelo compromisso com os profissionais que trabalham na segurança pública. Então, nós estamos aqui avançando na casa para garantir que haja uma política de atenção à saúde mental dos policiais, à saúde mental dos agentes de segurança pública, porque uma segurança hoje que adoece as mães, que não impede elas de terem direito a luto, é uma política que também precisa de cuidado, porque por trás dessa política tem pessoas humanas. E meu compromisso é com todo e qualquer ser humano para que a gente seja feliz e feliz com segurança. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, eu não iria ocupar a tribuna desta casa, mas após a fala da ilustre colega deputada Andréa de Jesus, me sinto no dever de vir à tribuna para fazer aqui um reparo em nome das forças de segurança pública desse Estado. A ilustre colega deputada Andréa de Jesus, em duas partes da sua fala disse que o governo pratica uma política de segurança pública genocida. É, eu diria, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu diria que chega a ser uma fala irresponsável por parte de uma parlamentar. Onde está? Parece que gostaram de falar de genocida, eu posso aqui dizer o que é ser genocida. Genocida, por exemplo, foi o roubo escandaloso que governos que ocuparam o Palácio do Planalto e aqui nesse Estado, governos de esquerda que compõem toda a coligação de esquerda, fizeram em detrimento do contribuinte. Isso sim é ser genocida, deputada Andréa de Jesus, porque as políticas públicas que faltaram e continuam faltando foi por conta da roubalheira desenfreada que aconteceu não só aqui no Estado, mas no país. E a polícia é a última agência estatal a ser chamada. porque quando a polícia é acionada, ilustre colega deputada, faltou o que a senhora disse em parte da fala da senhora, faltou educação, faltou geração de emprego e renda, faltou saneamento básico, faltou assistência social, mas isso não dá o direito da senhora vir aqui e dizer que é uma política genocida. Será objeto, viu, presidente, de uma questão de ordem que eu farei à mesa da Assembleia para que a ilustre colega deputada venha dar nomes, venha falar que genocídio é esse, onde ela arrumou esse genocídio e aí, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, também uma fala da colega que ela disse que a política de segurança que entra na periferia para matar, onde ela arrumou isso, onde estão essas informações porque eu desconheço essas informações. Eu já vi aqui um deputado, um ex-deputado dessa casa, irresponsável, moleque, chamado Rogério Correia, dizer lá na Comissão de Direitos Humanos que a Polícia Militar era uma instituição que era exterminadora de negros da periferia, esquecendo ele que a própria Polícia Militar tem em seus quadros uma grande quantidade de policiais negros. o comandante-geral da Polícia Militar que hoje ocupa o cargo é de cor negra. Então, é uma fala desse deputado que eu citei o nome aqui completamente irresponsável, mas a cantilena é a mesma, a cartilha da esquerda é a mesma, é a cartilha de uma narrativa que não cola mais. Eu vi aqui a deputada Ana Paula de Jesus dizer que 50% da população carcerária ainda não foi vacinada. Olha, deputada, preocupa com as pessoas que estão trabalhando, preocupa com os funcionários da saúde, da educação, da segurança pública e de tantos cidadãos que não foram vacinados ainda e aí você quer vacinar com prioridade a população carcerária, aquela mesma população que assaltou, que cometeu latrocínio, homicídio, que estuprou e deixou aqui diversas sequelas com as vítimas das pessoas de bem. Essa é a preocupação do Partido da Senhora? Olha, eu quero aqui, presidente, encerrar, eu não vou ser longo não, serei muito breve, mas eu vou fazer uma questão de ordem e já solicito a minha assessoria para que elabore a devida questão de ordem para questionar a deputada onde está essa onde está essa política genocida? Onde está a política de que entra na periferia para matar? Deputada, não foi só a senhora que morou na periferia, não. Talvez a senhora não saiba, mas eu morei até os 34 anos de idade na periferia e 20 dos quais aqui no bairro Cabana do Pai Tomás. As falas da senhora são genéricas e não retratam a realidade, mas eu farei a questão de ordem e a senhora responderá a questão de ordem aqui formulada. eu disse Andréa de Jesus se eu cometi aqui algum equívoco, se eu disse Ana Paula, eu cometi um erro e peço desculpas pela minha fala, mas na verdade foi um erro que eu cometi. Eu estava dizendo, me referindo à deputada Andréa de Jesus e não à deputada Ana Paula, né, a quem não cometeu nenhum tipo de, eu diria, de fala que irresponsável, mas a fala da deputada beira a irresponsabilidade. Olha, eu não vou aqui questionar, presidente, que o deputado é inviolável aqui dessa tribuna, não, ele é inviolável e eu defendo essa inviolabilidade aqui de unhas e dentes a qualquer parlamentar, só que nós também temos que ter responsabilidade, responsabilidade com aquilo que falamos aqui, eu vejo a deputada Andréa de Jesus aqui dizer que a política é genocida, parece que a cantinela é a mesma, a narrativa é a mesma, olha, isso já cansou, já deu, o cidadão lá fora que paga imposto não quer ouvir essas conversas fiadas não, conversa fiada, genocida para lá, genocida para cá, genocida é quem assaltou os cofres públicos, genocida foi o que fizeram aqui no mandato passado, no desgoverno de Fernando Pimentel, isso é genocídio, porque se falta política pública para a saúde, para a educação, para a segurança, para o saneamento básico, para a geração de emprego, é devido a governos irresponsáveis que inclusive dilapidaram o patrimônio público, locupletaram com o dinheiro público e eu falo isso, deputado Bartô, que desta tribuna aqui, eu cansei de dizer que estão levando os depósitos judiciais e o projeto é ilegal, é inconstitucional, o que eles fizeram, o senhor Dorval Ângelo e Copalinha Limitada passaram o rolo compressor na oposição e votaram o projeto, agora, o atual governo está tendo que pagar, a irresponsabilidade de Fernando Pimentel e Pedro Bittencourt, à época, desembargador, e aqui vem um deputado dizer para mim, olha deputado, mas se o presidente do tribunal mandou uma cartinha para os deputados, aqui, ele não mandou uma cartinha, ele foi desaforado, ele foi, eu diria, ríspido, inclusive com o próprio Poder Legislativo, fizeram uma ameaça velada ao Poder Legislativo, mas naquele momento, o que valia era o alinhamento com o governo de Fernando Pimentel e o Tribunal de Justiça para levar o dinheiro dos depósitos judiciais que estavam lá guardados de processos judiciais que não tinham nada a ver com o Poder Público, demandas entre particulares, e é assim que fizeram. Então, se você quer cobrar política pública, que cobre, é um dever do parlamentar cobrar. Agora, vir aqui e ter uma fala irresponsável, como foi a da senhora, será o objeto devido da questão de ordem para buscar o esclarecimento. Quem é genocida? Quem praticou o genocídio? Onde estão as vítimas do genocídio? Quem está entrando para matar? Onde entrou? Onde foi? Quando foi? Quem foram os mortos? Olha, é muita irresponsabilidade para uma deputada estadual. Passa a presidência à deputada Ana Paula para fazer uso da tribuna. com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhora presidente, deputada Ana Paula, boa tarde, deputados, colegas aqui presentes, deputados que trabalham de maneira remota, servidores dessa casa, que, graças a vocês, nós estamos podendo ter essa reunião e tantas outras reuniões e votar projetos aqui. Boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Sempre quando a gente se inscreve para falar, a gente faz umas anotações e pega um assunto para falar, mas às vezes mudamos dali para cá ou vê um colega deputado usar a tribuna e mudamos. O fato aqui colocado anteriormente me faz, eu não ia tratar desse assunto primeiramente, mas me faz chamar a atenção e pedir a cada parlamentar, a cada deputado, a cada deputada, atenção especial com o projeto de lei de nossa autoria que já tramita nessa casa que visa que os policiais militares, que as forças de segurança usem câmeras na hora de fazer uma ação visando dentre algumas coisas diminuir a letalidade. após ser implantado no estado de São Paulo, nos batalhões onde foram implantados, nos 18 batalhões, diminuiu a letalidade em 0% no primeiro mês, diminuiu para 0% no primeiro mês e no estado inteiro por volta de 54% diminuiu a letalidade. Isso chama atenção e outros estados, chamar a atenção de outros estados também, foi muito debatido nos últimos dias, foi muito, em Minas Gerais foi muito debatido, está sendo debatido pela sociedade civil, vários órgãos de comunicação também se interessaram pelo assunto e eu estava, inclusive, ali agora há pouco dialogando com o sargento Rodrigues, colocando as ponderações e a gente peço ao sargento Rodrigues, peço aos colegas deputados que possamos debruçar sobre esse projeto, que possamos fazer audiência pública, eu acho que nenhum projeto, a gente não tem a intenção que o projeto chegue totalmente pronto, ele pode entrar, começar a tramitar e sair melhor do que está, e é essa ideia. Eu acho que ele vem de encontro a diminuir a letalidade, a diminuir tantos assuntos que a gente que a gente vê falar aqui, porque ele protege não simplesmente e principalmente a sociedade, mas ele protege também os bons policiais. Acredito eu que os bons policiais, que aqueles que desenvolvem sua profissão com ética, com correção, tentando levar segurança pública mesmo, a cidadão, o cidadã irá apoiar. Aliás, eu fiquei sabendo que já existem policiais que usam o seu próprio dinheiro e compram câmeras com o seu próprio recurso para usar na hora das ações. Então, eu queria falar sobre isso. Na fala do colega que me antecedeu, ele, para rebater a fala da colega, ele falou sobre o que é genocídio. E aí, eu gostaria de dizer o seguinte, em genocídio, nós temos mortes, em larga escala. Genocídio é o que está acontecendo no nosso país. Mais de 560 mil mortes. Isso é um genocídio. Isso é um genocídio. Então, às vezes, certo ou errado falar sobre um governo ou outro governo, mas eu tenho que ter uma leitura, como, por exemplo, vou falar aqui agora. Eu acho, sou contra o que o presidente da república está aí colocando como o voto impresso, auditável, mas uma das questões que eu falo é o seguinte, nos governos estatoriais, seja ele qualquer governo estatorial, você pega, quando eles falam que votam, você pega eles votando impresso, seja ele de direita, de esquerda, voto impresso. Eu estou usando aqui qualquer governo. Mas eu não vi falar o que é genocídio nesse governo é tentar roubar dinheiro de vacina e isso é genocídio, é tentar roubar dinheiro de vacina enquanto estão morrendo idosos, agora jovens. Eu presencio isso quase que direto na minha vida médica, morrendo jovens porque não tiveram acesso à vacina, morrendo idosos porque ouviu alguém dizer que não deve vacinar. Eu já presenciei isso, eu já tive que entubar há poucos dias atrás pessoa idosa porque ouviu dizer que a vacina matava, que não deveria vacinar. Isso é genocídio. E quando a gente usa falar de um governo e dizer sobre a questão das políticas públicas, e é verdade, quando não se aplica em políticas públicas, causa morte, isso é correto, é verdade, mas o exemplo utilizado foi o governo que mais criou políticas públicas, que criou universidades, que criou Ciência Sem Fronteiras, que criou Minha Casa Minha Vida, que criou Bolsa Família, e agora, faltando um ano para eleição, tentar mudar o nome do Bolsa Família, e passou o ano todo sem fazer, o mandato inteiro sem fazer reajuste, por uma questão plenamente eleitoral, pretende fazer, o desespero, então, eu não ia tratar sobre esse assunto, mas fui obrigado a falar, porque foi citado aqui algo que eu acho que um projeto de lei da nossa autoria pode ajudar muito na condução desses casos, e o outro caso que foi atacado o governo do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, o governo que tirou milhões e milhões de brasileiros da linha da miséria, o governo que diminuiu baixando a taxas mínimas a mortalidade infantil, que diminuiu a mortalidade por desnutrição, por desidratação, quando eu fui, iniciei os meus trabalhos como médico no Vale de Etionha, e a minha esposa que é pediatra, e depois a minha filha nasceu e minha filha já com 10 anos, mais tarde ela com 10 anos, hoje ela tem 17 anos, ela dizia o seguinte, ela escrevia uma carta falando que quando ouvia os pais falarem da mortalidade infantil no Vale de Etionha, e ela na infância viu como a mortalidade infantil diminuiu no Vale de Etionha, e diminuiu no país, diminuiu no Brasil, o Brasil era mais sorridente, sem sombra de dúvida, então só para pontuar isso. Colegas deputados e deputadas, nós estamos retornando após o recesso, retornamos a semana passada em mais semestre de trabalho, e eu queria pontuar aqui que no recesso, continuei trabalhando os meus trabalhos, as minhas ações parlamentares, visitei muitas cidades, passei por muitas estradas, não deixei de, como sempre, denunciar, e nós votamos um projeto de lei aqui há um mês que falava dos recursos da Vale e que assim que fosse votada as obras de reparo das estradas, especificamente a BR-367 iria começar. Pois bem, eu passei lá anteontem, mais uma vez, vou passar quinta mais uma vez, e os buracos estão diminuindo, é verdade, eu tenho que admitir isso, os buracos estão diminuindo após, não só após votar o projeto, antes também, sabe o que está acontecendo? Eles estão se emendando um ao outro, que era dois juntou um, formou um buraco maior, que está formando uma grande cratera do trevo de Turmalina à Diamantina. Mas eu não poderia também deixar de falar da estrada MG211 e ainda ontem eu recebi de uma moradora, a Ana Moreira, quilombola, moradora da região, se estrada liga Cetubinha à Capelinha, liga o Vale do Jequitiõe ao Vale do Mucuri. Eu passo e já passei várias vezes por ela. Os moradores revoltados pararam o trânsito na estrada semana passada para reivindicar mais uma vez resposta, porque nós já fizemos aqui nessa casa audiência pública cobrando respostas. Ou seja, para chegar por qualquer lugar, de qualquer lugar ao Vale do Jequitiõe, está difícil. Qualquer estrada que você vai, está complicado. se você resolve ir lá por baixo pela BR-116, os buracos também estão tomando conta. Se você resolve entrar depois de Telflotone para Novo Oriente, Pavão, fronteira dos vales, os buracos estão tomando conta. cada momento e essa semana quando eu voltava para cá, eu no volante por volta de meia-noite por aí e passando naquela estrada na BR-367, eu fico pensando e naquele momento eu me imagino aqui na tribuna e ficava pensando se a tribuna não poderia ser ali no momento do carro ali porque é uma indignação tamanha. É uma covardia para com as pessoas que eu sei que não é possível, mas tinha que se proibir governadores de andar de avião e eles tinham que ir na cidade de carro. Por quê? Por pior que seja, eu acho que qualquer cidadão que passar ali ele vai ter algo de bom de ficar indignado e dizer eu tenho que fazer algo por isso, eu tenho que fazer algo por isso. Então, eu nesse início dos trabalhos, nesse reinício dos trabalhos, eu quero mais uma vez chamar a atenção o povo de Setubinha, o povo de Capelinha espera respostas. Nós estamos apresentando hoje um requerimento para, mais uma vez, chamar a Secretaria de Infraestrutura. Nós queremos respostas. Se você entrar no site do DR para ver as condições dessas estradas, você tem que ser super especialista para tentar decifrar o que eles estão querendo dizer, para tentar decifrar o que eles estão querendo dizer, e ainda assim, eu já questionei com colegas engenheiros que entendem, falam, o que eles estão querendo dizer aqui? essa estrada está boa, está péssima, ou seja, e as pessoas que vão seguindo o GPS, que pedem para ir por aquela estrada, mas o GPS não avisa se a estrada está cheia de buraco, vão sofrendo, vão sofrendo. Outro dia foi o meu carro, que danificou um pneu. eu no volante. No dia a dia, é o carro que transporta estudantes, é o carro que transporta o trabalhador rural, a trabalhadora rural, que transporta o comerciante, que transporta o paciente, é o carro que transporta o arroz para chegar no Vale de Etchonha e chega mais caro, para chegar no Vale do Mucuri e chega mais caro. Quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, eu irei subir a essa tribuna, irei subir a essa tribuna para denunciar esse desmazelo, essa covardia que é feita para com as pessoas, para com o povo dessa região. Muito obrigado, senhora presidenta. Deputado doutor Jean Freire, quero aproveitar aqui e fazer coro à sua manifestação aqui em relação à BR-367, a qual percorri também recentemente e, de fato, é muito triste, é muito preocupante a situação, especialmente dos doentes que transitam ali todas as vezes por semana, várias vezes por semana, numa situação lamentável como está a BR-367. não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Devolvo agora a presidência ao deputado doutor Jean Freire. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 8.889 8.892 8.894 8.896 a 8.900 2021 da comissão de educação 8.903 8.909 8.911 2021 da comissão de segurança pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 10 de agosto de 2021. Do deputado Cás Soares líder do bloco Minas São Muitas indicando o deputado Sargento Rodrigues para membro efetivo da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 53 2020 na vaga do deputado professor Irineu Ciente designo às comissões Requerimento sujeito ao despacho do presidente Requerimento ordinário número 1064 de 2001 deputado Cássio Soares solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.919 de 2016 A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 23 do artigo do artigo 232 do regimento interno Requerimento ordinário número 1071 de 2021 deputado Noraldino Júnior solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 6 de 2019 que aguarda aparecer em comissão Requerimento ordinário requerimento ordinário número 1072 de 2021 deputado Celinho Citroxel solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei número 2785 de 2021 que aguarda aparecer em comissão A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno votação de requerimento número 8264 de 2021 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por exemplo da plataforma silésio em votação o requerimento do requerimento Votaram, sim, dois parlamentares. No voto não, no voto branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 8.344, nº de 2021, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Este é o requerimento nº 8.344, de 2021, da Comissão de Administração Pública. O requerimento é para que seja encaminhado a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais um pedido de informações acerca da data em que será realizada a próxima sessão do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, o Conep. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram, sim, três parlamentares. No voto não, no voto branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 8.357, de 2021, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, substitutivo nº 1. Neste requerimento, que tem o nº 8.357, de 2021, a Comissão de Saúde da Assembleia requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde um pedido de informações sobre o número de pessoas no estado que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, mas que não completaram o esquema vacinal, a primeira e a segunda doses. Detalhando os motivos do atraso na aplicação da segunda dose Votaram, sim, dez parlamentares. No voto não, no voto branco está aprovado o substitutivo nº 1. Votação do requerimento nº 8.378, de 2021, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, o requerimento. Você acompanha agora a votação do requerimento 8.378, de 2021, da Comissão de Educação. O requerimento pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre o cronograma de pagamento de férias-prêmio dos professores aposentados que já foram publicados no Diário Oficial do Estado, constando também listagem com a ordem e o período a qual se referem esses pagamentos para que se possa estimar o recebimento desse direito dos professores. Votaram, sim, 12 parlamentares. Novo voto, não. Novo voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 8.387, de 2021, deputado Castro Soares. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação por meio da plataforma Silésio. Em votação, o requerimento. Neste momento está em votação o requerimento do deputado Cássio Soares, que pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade um pedido de informações sobre as multas já aplicadas à concessionária AB Nascentes, em decorrência do descumprimento das condições contratuais da concessão da rodovia MG 050, em especial por inobservância dos prazos para execução de intervenções e melhorias da via. Votaram, sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Deputado Bartô, é... Por favor. Obrigado, presidente. Não poderia deixar aqui de tecer algumas palavras também. Diria até algumas palavras que deveriam ter sido colocadas com cuidado pela nobre deputada que me antecedeu aqui. Colocar como política genocida, criticar toda uma polícia, realmente é muito complicado, ainda mais a política mais respeitada do Brasil. Polícia Militar de Minas é um orgulho para nós. Tenho viajado constantemente e em todas as minhas viagens faço questão de visitar os batalhões, as companhias independentes, a unidade que seja da Polícia Militar e vejo homens honrados, homens dedicados e homens possos colocar ali sua própria vida em defesa de nossos cidadãos. Falar que é uma política genocida, uma política que vai contra periferia, uma política que vai contra negros, eu acho que realmente generalizar demais é atacar muitas pessoas e que falta até com uma certa de clareza nas ideias, uma vez que grande parte da polícia é feita de pessoas negras também. Comandantes, comandantes, coronéis, cabos, soldados, sargentos, qualquer patente que seja. É uma polícia que segue aí a própria diversificação que a gente tem no povo brasileiro. Assim não poderia, de forma alguma, deixar, de vir aqui, deixar esse registro em defesa a esses policiais, em defesa a essas pessoas antes de tudo, que são pais de família também, e que muitas vezes deixam suas famílias em casa para poder enfrentar o crime, enfrentar aqueles que realmente querem o mal da nossa nação. Assim sendo, só tenho aqui realmente agradecer a eles pelo papel prestado. Sabemos que há pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar que seja, e que a gente sempre vai estar aí buscando enaltecer as boas e combater as ruins, seja em qualquer instituição. Assim sendo, entero, meu todo respeito à Polícia Militar. Obrigado. A Presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 11, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Obrigado.